A Kia tem o poder de surpreender, meus. O que é o interior deste carro? Não é maravilhoso, Júlio? Maravilhoso, gente. Cada vez que eu venho aqui na Ponto Car eu me surpreendo mais, viu? Não é? E além de surpreender com o produto, a Kia.ca surpreende com a negociação. Porque o cliente pensa em Kia, ele tem que pensar na Ponto Car. Tem que vir aqui, que aqui é proibido perder negócio. Inclusive, posso te entregar aqui? Cheguei de manhã, a Neuza estava reunida com a equipe, assim, dando aquela motivação. E eu senti que o pessoal pegou bem o espírito da coisa. Com certeza. E aqui eu tenho certeza, você não perde o negócio mesmo. No caso da negociação do Sorrento. Olha só, toda a linha de Sorrento com taxa .99. Uau, muito bom. Tem que vir conferir, fazer um test drive. Eu tenho o Sorrento a partir de 98.400. Tá demais, hein? Adorei, gente. Você tem que vir pra cá, não perde a oportunidade. Aproveita. Aqui na Kia.ca. Marechal Floriano Peixoto, esquina com a Brasília e Tiberê. Telefone Neuza. 3023 4002. Pensou em Kia? Pensou em... Ponto K. Bem. . .